A Polícia Rodoviária Federal, em Vilhena, durante a atividade de policiamento da BR-364, próximo ao quilômetro 1, interceptou um carregamento de cocaína, transportado por um homem que viajava de ônibus, vindo de Cruzeiro do Sul, no Acre, com destino a Parnaíba, no Piauí. O infrator carregava cerca de 3,5 kg da droga ilícita, transportados no bagageiro do veículo. A substância encontrada, bem como detida, foram encaminhadas à Polícia Federal, em Vilhena. Durante o período da tarde, outra apreensão de cocaína foi registrada. Desta vez, o motorista de um veículo de carga foi preso após serem encontrados na cabine do automóvel pequenas porções de anfetamina e cocaína. Conforme relato do conduzido, as drogas seriam para o consumo individual. Diante dos fatos, foi registrado o termo circunstanciado de ocorrência, tendo o motorista o comprometimento de comparecer em juízo.